olá viva bom dia cá estou eu outra vez agora eu vou fazer uma receita doce vamos lá Para aproveitar esses últimos dias De inverno Apesar de já estar assim Bastante solém E a gente já vê mudança assim Quando a gente acorda De manhã fica mais claro e tudo Para aproveitar ainda esses dias fresquinhos Eu venho aqui Fazer Línguas de sogra Não sei se vocês já ouviram falar Mas é muito bom Fica para aquele Cafézinho da tarde, sabem? Aquele chazinho Depois ali por volta das Cinco horas, cinco e meia Depende da hora que vocês tomarem Sempre cai bem Uma coisinha mais docinha Mas também não muito doce Porque eu sei que hoje em dia Há muitas pessoas com diabetes Não é? Infelizmente, mas ainda há Mas até que Esse doce que eu vou fazer hoje Essas línguas de sogra Não leva muito açúcar Vocês vão ver Então eu tenho aqui os ingredientes E vamos começar Tenho aqui um quilo de farinha Sem fermento Um quilo de farinha de trigo Tenho aqui 22 gramas De fermento para pão Tenho aqui Uma colher de chá Bem cheinha de sal 4 ovos E 125 Gramas de açúcar Não é muito É só este Se vocês não puderem colocar Este 25 gramas Depois coloco em metade Fica ainda melhor Não é? E tenho aqui Isto é para A receita E depois Vamos recapitular aqui Uma coisa É que Isto vai depois De estar amassado Vamos a esta parte Isto é por duas etapas E o que é que temos aqui? Temos aqui 150 gramas De coco ralado Este coco Não é doce Isto é coco normal Desde que a gente compra Normal no supermercado Não é adocicado Nem nada Aqui tem Três colheres De manteiga Bem molinha Convém que ela esteja molinha Aqui tem Duas jamas E tem aqui 120 ml De mel Isto é a última parte É o mel Ok? Então vamos recapitular Um quilo de farinha 22 gramas De fermento para pão Uma colher Bem cheinha De chá de sal 4 ovos 125 gramas De açúcar 2 jamas 720 ml De mel 3 colheres De sopa De manteiga E 150 gramas De coco ralado Tenho aqui Minha batedeira E vamos então fazer a receita Então aqui Vamos começar Por por aqui Ah De fato O ingrediente Que é o leite O leite São 400 ml De leite morno Eu tenho o leite ali No microondas Eu esqueci de mostrar Mas leva 400 ml De leite Ok? Pronto Colocamos aqui a farinha Vamos colocar aqui o sal Vamos colocar aqui o fermente O açúcar E vamos pôr aqui Os 4 ovos Vamos dar aqui uma mexida E depois a ver Piscar ali o leite O leite fica morneiro Assim Como nós devemos dar um bebê Sabem? Aquele leite morneiro Pronto Vamos mexer aqui E eu já volto Ó Depois de nós misturarmos tudo Fica esta massa assim Ó Vão a ver? Pronto Agora vamos juntar aqui o leite E vamos bater Ok? Já volto Só bater e já volto Minhas amigas Olha a massa Fica assim ó Estão a ver? Ó Ela desprenda-se bem fácil Ó Fica uma massa bem boa Teve aqui mais ou menos Uns 5 a 7 minutos A bater na batedeira Ok? Ela fica mesmo assim Um bocadinho Um bocadinho Porque é derivada a manteiga Já sabe E o açúcar A massa sempre fica Mais mole Agora vou colocar aqui no algodá Vou deixar-vos Levedar O leite Foram os 400 ml Que eu aqueci Foi o leite direito Aqui para Esta massa Ok? A massa das línguas de sogra Já está Já o leveder Agora eu vou colocar aqui E vou mostrar a vocês Como é que eu vou fazer depois Ok? Pronto A massa está aqui Agora retiramos um bocadinho de massa Ó Normal Cortamos um pedacinho E vou fazer aqui E vou fazer aqui um rolin Ó Assim Mais para o comprido Podemos fazer aqui assim O balcão Não sei se está mostrando Ó E podemos fazer assim E podemos fazer assim na mão Ó Mais ou menos aí uns 15 centímetros E vamos colocar aqui Num tabuleiro Eu vou utilizar aqui papel manteiga Para não estar sempre a untar o tabuleiro com Com óleo Com manteiga Ó Tiramos um pedacinho Fechamos assim Arredondem E Vamos enrolar Se não tem segredos É muito fácil E fica bem gostoso Ó Fica assim Vamos colocar aqui Ok? E assim vai E estão já assim Enroladinhas Vamos pegar no coco Nas duas jamas E não manteiga E vamos misturar isto bem Ok Vamos misturar isto Depois de estar tudo bem misturado Eu venho e mostro Eu já misturei tudo Ó Ficou assim esta pasta E agora com as nossas mãos bem limpinhas Vamos pegar em um empocadinhos E vamos Por aqui por cima da massa Assim A gente vai espalhar Ok? Vamos espalhar aqui por cima da massa Vamos ter aqui uma Ciência Ok? E vamos levar no forno Mais ou menos aí Eu venho levar no meu elétrico Aí nos 150 Mais ou menos aí uns 20 minutos Espera aí Ok? Esta massa também não é preciso deixar Ela Livedar assim aqui no No tabuleiro Não é necessário Pronto Vem continuar a pôr aqui E depois Vem levar ao forno Depois eu mostro Ó Eu já tirei de forno Ficou assim Agora a gente vai Com o mel E com um pincel E a gente vai passar aqui por cima Do coco Passando aqui por cima Ok? Já vos mostro Pronto Eu já coloquei aqui por cima o mel E agora vou fazer o resto Depois quando estiver assim tudo pronto Eu mostro a vocês Meninas Assim fica As línguas de sogra Eu tenho mais quatro ali no forno Mas já vim finalizar Eu queria deixar aqui um à parte Se vocês não quiserem que fique O coco assim muito espetado Para cima É só retirar um pouco Da quantidade do coco Que eu vos disse E manter a manteiga E as duas jamas Vai ficar mais Mais líquido Tem menos quantidade de coco Vai ficar mais Agarradinho Ao belém Se não Depois deixem assim Foi o que eu quis Porque eu gosto bastante do coco E então Eu gosto mais Que fica assim Depois coloca-se o mel por cima Ó Fica assim bem brilhante Por dentro fica assim Ó Fica bem gostoso Vocês façam Que vão ver Como é mesmo Excelente Ok Eu espero que vocês tenham gostado De mais esta receitinha De línguas de sogra Que eu vos trouxe Podem pesquisar na net Como quiserem Isto não foi Assim inventado Isto existe mesmo E a massa é excelente Se gostarem Deem um like Subscrevam-se no canal Muito obrigada a todos Uma boa terça-feira E a outra vez E a outra vez